Vamos! Raga a fia, é o nu, mas não é não aqui, né? Tu não vai ficar a espada. Vai! Que tal, né? Vai! Vai, vai! Vai! Tem que ter cambiado, né? Tem que ter cambiado, né? Tem que ter cambiado, não pode ter. Vai! Boa! 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 Boa agora! Boa! Boa! Com licença no teumm ditode! Deixa o seu tempo na mão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.